Outro dia eu contei lá no Instagram, no arroba Domine Suas Finanças, sobre o meu ritual mensal de pagamento de contas. E eu postei essa foto aqui. Teve gente que se surpreendeu com o valor da minha conta de luz. Afinal, trabalho home office, passo muito tempo em casa, com o computador ligado, ar-condicionado. Então, nesse vídeo, eu decidi revelar tudo o que eu já fiz e faço até hoje para conseguir manter minha conta de luz dentro da minha meta de gastos. Se você também quer economizar aí na sua casa e de quebra contribuir para o meio ambiente, fica de olho nessas sete dicas que eu tenho para você, para você reduzir seus gastos com energia e economizar na conta de luz. Não adianta nada a gente ficar reclamando que a nossa energia é cara, que o governo mete a mão na conta de luz, porque a fatura chega mesmo e a gente vai ter que pagar. Então, o que adianta é a gente fazer a nossa parte, economizar, cuidar do meio ambiente. Tem muita coisa que eu já fiz para reduzir o meu consumo, sem precisar sofrer com isso. Olha só, se na sua casa tem chuveiro elétrico, você vai precisar de atenção no tempo de banho, porque o chuveiro elétrico é um dos itens que mais pesa na conta de luz. Hoje eu nem tenho mais, no apartamento que eu moro, tem chuveiro a gás, mas até hoje eu tenho uma mania, eu faço uma coisa que eu fazia quando eu morava num apartamento que tinha chuveiro elétrico. Isso me ajudava muito a reduzir o gasto. Eu descobri que a água fria faz bem para o cabelo, então na metade do banho eu trocava para a água fria, pensando em cuidar do meu cabelo. E aí lavava a cabeça sim. Claro que no inverno não dá para fazer isso, mas no inverno eu também não lavo a cabeça todo dia. Então desde que eu comecei a fazer isso, além de cuidar do meu cabelo, eu consegui reduzir bastante a conta de luz. A outra coisa que eu sempre faço é comprar roupa de tecido que não amassa muito. E aí as poucas roupas que eu tenho que amassa um pouco mais, na hora de secar, eu penduro num cabide, coloco o cabide no varal. Dá para fazer isso até com calça jeans, com camisa social, elas já secam esticadinhas. Aí o tempo para passar é bem menor. Algumas dá até para usar sem passar. E quando precisa, eu deixo juntar tudo e passo uma vez por mês praticamente. Na minha casa a gente quase não liga ferro, que é um item que consome bastante. A terceira dica é desligar os eletrodomésticos que ficam em stand-by. Parece que não consome energia, mas só de ficar com uma luzinha acesa, um relógio aceso, o eletrodoméstico pode consumir até 8% da energia total. Então se não está usando, tira da tomada. Quarta dica, não deixe seu ar-condicionado com filtro sujo. Isso além de dar uma alergia danada, força o aparelho a trabalhar mais para esfriar o ambiente, sobrecarrega, gasta mais energia. Se ele estiver sendo usado o tempo todo ou se ele estiver sem uso, não faz diferença. Tem que limpar. A quinta dica é usar luzes de LED. Eu vejo que isso é o que mais faz diferença na minha conta. As luzes de LED, elas são mais caras, mas elas duram mais, iluminam mais e gastam menos. A conta de luz, ela reduz em torno de 30%. Todas as luzes da minha casa atualmente são de LED. No apartamento anterior, eu não tinha nenhuma luz de LED. Aí quando eu me mudei, eu troquei todas as lâmpadas. Como eu não queria gastar muito, sabia que as lâmpadas de LED iluminam mais, eu comprei luzes de 10, 12 watts. Mas você pode comprar até de 6 para os ambientes menores. Eu gastei em torno de uns 200 reais em lâmpadas e a minha conta, que era uma média de 140, passou para 70, 80, às vezes 90. Então, no quarto mês da minha casa nova, eu já tinha compensado o gasto que eu fiz na compra das lâmpadas. A sexta dica é ótima para a conta e para a mente. Eu praticamente não ligo a televisão. Eu passo o dia inteiro sem ver TV. Às vezes de noite é que eu vejo uma coisa ou outra, mas eu adoro ouvir música no Spotify no meu celular, eu adoro ler, passo muito mais tempo fazendo isso. Eu gosto muito de ver vídeo no YouTube, mas eu prefiro fazer isso no celular mesmo. Poucas vezes eu faço na TV. Para mim, ligar a TV é consumir energia à toa, e não só energia elétrica, porque é raro passar alguma coisa legal, né? Tem coisas que eu vejo na TV que consomem a minha energia. Então, esse é um item que realmente não pesa na minha conta. Bom, e a minha sétima dica é, se nada disso funcionasse, mesmo adotando todas essas dicas, tendo cuidado em não deixar a luz acesa à toa, em aproveitar a luz do dia para iluminar a casa, se nada disso reduzir de forma significativa a sua conta, minha dica é você chamar um eletricista para avaliar a parte elétrica da sua casa. Olhar o medidor para ver se não tem nenhuma irregularidade, alguma coisa assim anormal, fazendo você gastar mais. Curtiu as dicas? Está animado ou animada para implementar? Comenta aqui embaixo, me conta também que outras contas você gostaria de reduzir, que outras dicas de economia você quer ver aqui. Isso me ajuda a te ajudar. Nos vemos então no próximo vídeo.